E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Cerveja Box Smoked Harmony. E vamos hoje com mais um rótulo da Cerveja Box, uma cerveja do estilo Rock Beer, um clássico estilo alemão. E, para variar, uma arte que deixa muito a desejar. Não é somente a arte que está deixando a desejar, não. O rótulo não tem, basicamente, nenhum tipo de informação. E é muito frustrante a gente pegar um rótulo e não saber o tipo de bebida que a gente vai encontrar pela frente. Ingredientes. Água, malte de cevada, fermento, lúpulo e levedura. Não traz aqui um índice de amargor, uma cerveja com 4,8% de graduação alcoólica. Como se não fosse suficiente ter pouca informação, as informações que vêm no rótulo também nos induzem ao erro. Mais uma vez, eles incluem fermento e levedura na descrição dos ingredientes, como se fossem insumos distintos, quando, na verdade, não são. Então, fermento e levedura são a mesma coisa. Micro-organismos que, na fase de fermentação da cerveja, transformam o açúcar proveniente dos maltes em álcool e gás carbônico. Recentemente, eu provei dessa cerveja em um bottle share que eu realizo com alguns amigos. E, como um deles também é assinante da Cerveja Box, ele colocou para jogo esse rótulo. E degustamos, no meio de diversas cervejas, a Smoked Harbor. E eu posso afirmar que é uma cerveja boa. Com isso, a crítica que eu posso fazer em relação aos rótulos que a Cerveja Box tem entregue, os rótulos próprios, suas próprias cervejas, é em questão ao design da arte, desses rótulos. Que, realmente, é muito fraco. Vai ser minha segunda experiência com essa cerveja. Confesso que eu estou bastante curioso, mesmo já tendo provado recentemente, desse rótulo. É um estilo que eu gosto bastante. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje, eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em uma taça coringa. O rótulo da garrafa tem o fundo da cor bege, uma fumaça branca ao fundo e um homem barbudo bebendo a cerveja direto de uma caneca. A tampinha prata não traz nenhuma arte estampada. Bom, vamos lá. Uma cerveja dourada. Razoavelmente turva, eu vejo com indefinição do outro lado. Um dedo e meio de colarinho, um colarinho bonito, branco. Espumas de bolhas pequenas. Incrível aroma defumado. Nossa, que aroma impressionante. Um aroma que remete a bacon, a peito de peru defumado. Mais peito de peru do que bacon. Nossa, esse aroma é impressionante. A gente vê que ela está marcando o Belgian Lace aqui, que é essa borra que fica na parede do copo. Uma cerveja bonita, mas a espuma já está baixando bem. Daqui a pouco ela desaparece. É uma espuma de média retenção, vamos dizer assim. Saúde. Que espetáculo. Que espetáculo. Vamos lá. Rockbeer ou Smoked Lager. Qual a diferença entre os estilos? Praticamente nenhum. Digamos que Rockbeer sejam as tradicionais Smoked Lagers produzidas na Alemanha. Provavelmente se utilizando de insumos alemães. Lúpulos alemães. Maltes alemães. E levedor alemã. Levedor a Lager alemã. Enquanto Smoked Lager eu acho que é bem mais genérico. É uma cerveja Lager defumada. E ponto. Podendo ser de qualquer origem. Inglesa, belga, americana, alemã. Eu acho que falar Smoked Lager é uma forma de generalizar a cerveja. Enquanto Rockbeer é um termo mais específico para essa Lager defumada que tem origem ali na escola alemã. Houve um tempo em que a maioria das cervejas na Alemanha eram defumadas. A Rockbeer era a cerveja mais comum. Ela era mais escura. E esse toque esfumaçado, esse toque defumado era o que a gente tinha de mais presente nas cervejas. Por quê? O processo de malteação era diferente. Então costumava-se nesse processo de malteação que é transformar os grãos germinados da cevada ou de outros cereais em malte através de um processo de secagem, torrefação. Então muitas vezes aquela fumaça acabava incorporando sabor e aroma no malte. Incorporava o tostado, incorporava a cor mais escura. Então houve um tempo em que sim, a maioria das cervejas elas tinham essa pegada defumada. Claro que isso ao longo dos anos foi mudando, os processos de malteação foram se revolucionando. Hoje nós temos diversos tipos de malte com uma variedade incrível de possibilidades. Inclusive cervejas defumadas claras e relativamente suaves. Espetacular. Ela tem um pouco de amargor de fim de boca, malte no início e no fim de boca um pouco de amargor. Mas nada longevo. Um amargor que aparece e desaparece. Uma amargor limpo, neutro, onde o espetáculo aqui está por conta do perfil defumado, no aroma e no paladar. Notas muito mais tendenciando para um peito de peru defumado do que para o tradicional bacon. É um estilo que eu sou completamente apaixonado. São raros os casos em que a gente prova uma rock beer realmente decepcionante. É claro, você pode ter pessoas que não curtam isso. Tem gente que não gosta de bacon, tem gente que não vai curtir esse perfil do defumado na bebida. Mas aí é uma questão de cada um. É uma questão do paladar e do gosto individual de cada um. Agora, em matéria de qualidade das cervejas, dificilmente a gente encontra uma rock beer mal feita. É muito raro. Até porque nem todo mundo se mete a fazer uma rock beer. Então, normalmente a galera que faz uma rock beer, faz rock beer bem feita. Iniciantes e iniciados, eu vou colocar vocês no mesmo barco. Se você tiver a oportunidade de provar dessa cerveja, é uma excelente oportunidade de conhecer o estilo e conhecer uma variação bem interessante, como eu falei, que tendencia para o peito de peru defumado no paladar. E até no aroma. Ela não se prende ao tradicional bacon. Ela é uma cerveja de corpo médio-baixo, perfil bem suave, refrescante, início maltado, final lupulado, mas o que permeia do início ao fim é o sabor. Tudo é fumado. Impressionantemente, é a grande estrela, espetáculo à parte. Não ofusca o malte, não ofusca o lucro, mas é uma estrela que brilha sozinha. É uma boa forma de... Para quem não conhece uma cerveja defumada, seja uma rock beer, seja uma smoke reporter, não importa. É uma boa forma de conhecer um perfil totalmente diferente na cerveja, que foge das tradicionais, tipo o Pilsen, de massa. Ela não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. Ela é uma cerveja que traz muito mais sabor, muito mais aroma, muito característicos, defumado mesmo. E, além disso, é mais um estilo, é mais uma forma de agregar uma experiência sensorial totalmente diferenciada na jornada. E é um rótulo de fácil acesso. É um rótulo produzido pela Cerveja Box, disponível no site da Cerveja Box. E, apesar do design extremamente pavoroso, a cerveja é o oposto. É uma cerveja gostosa, bem feita, que entrega com muita qualidade as características do estilo, com muita fidelidade. Para quem não conhece, acho que é uma excelente forma de ter o primeiro contato com o estilo. E, para quem já conhece rock beers e curte do estilo, eis um exemplar que não deixa nada a dever às suas irmãs alemães e traz aqui o estilo de uma forma muito bem apresentada e realizada. Saúde! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Obrigado.